Um homem de 43 anos teve o corpo incendiado durante uma briga entre três pessoas em Timóteo. A confusão começou após uma rixa entre dois irmãos e um rapaz de 25 anos, que além de atear fogo na vítima, ele agrediu os gêmeos de 37 anos com um golpe de barra de ferro. Gente, que guerra urbana é essa? Deixa eu chamar a Gisele Ferreira pra contar sobre isso pra gente. Boa tarde pra você, Gisele. Que violência aí, hein? Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde a todos. Pois essa violência, né? Essa confusão generalizada aconteceu na noite desta terça-feira, na Alameda, 31 de outubro, na região central de Timóteo. Envolveu dois irmãos gêmeos e uma terceira pessoa aí, né? Um dos homens disse que o irmão era uma rixa antiga entre um dos irmãos e o agressor e por isso eles passaram a brigar. E aí, ao tentar separar essa briga, ele acabou sendo atingido com golpes na cabeça, no braço, com uma barra de ferro. Houve uma tentativa de conversar ali pra tentar apartar essa situação, mas o agressor ainda tirou fogo em uma das vítimas e depois disso ele fugiu. A vítima sofreu queimaduras no tórax, braços e rosto e foi encaminhado a um hospital de Timóteo e ficou internado. Já uma outra pessoa, outro irmão que foi agredido com a barra de ferro, foi encaminhado para a UPA de Timóteo. O suspeito, né, de iniciar essas agressões, agredir tanto com a barra de ferro e também atiar fogo, ele fugiu, mas a polícia conseguiu localizar no terminal rodoviário de Timóteo tentando fugir. E com ele foi encontrado o isqueiro utilizado na ação criminosa. O homem confessou que atieu fogo na vítima durante a confusão e foi então encaminhado para a delegacia de polícia civil. Eu volto com você, Nico. É, obrigado, Gisele. Que coisa, né? Que confusão. Nossa, Deus.